Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal e hoje o vídeo é mais um, na verdade o segundo episódio da série Mecânicas Sem Segredos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu já vou deixar aqui em cima, você volta lá para ver, eu vou fazer uma série, essa série na verdade é uma série de vídeos básicos, vai começar do básico e aí eu pretendo chegar até um pouco mais avançado, dando algumas dicas para homens e mulheres que não entendem nada de carro de mecânica, então para você aprender a cuidar do teu carro na tua casa, para facilitar o teu dia-a-dia, de repente não ser tão enganado numa oficina mecânica, que infelizmente a gente sabe que isso existe, isso ainda acontece, principalmente com as mulheres, mas enfim, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender um pouco mais sobre mecânica ou sobre carros em geral, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita e ativa as notificações para você receber um aviso do YouTube sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que essa série eu estou postando vídeos todas as quartas-feiras, porém tem vídeo aqui no canal todas as terças e quintas também, então é isso, então vamos lá que eu vou falar para vocês qual é o assunto de hoje e já vou entrar no assunto para vocês para vocês aprenderem um pouco mais. Bom, então vamos começar o vídeo, estou aqui a bordo do Camaro e eu vou começar a falar para vocês o tema, o tema na verdade de hoje do vídeo são as luzes de anomalia e de aviso, e seja lá como é que você quer chamar, que existem nos painéis dos veículos, alguns mais novos têm um pouco mais de luzes, outros mais antigos têm um pouco menos de luzes, mas nesse vídeo aqui a minha ideia é falar para vocês sobre as principais, as mais comuns, as que aparecem em 99,99% dos carros, e no final do vídeo eu vou falar as mais importantes, que são aquelas assim que se acender no painel, você tem que parar imediatamente o carro, tem que desligar imediatamente o carro, mas vamos começar então falando sobre algumas luzes um pouco mais simples, que não são tão graves assim, para a gente depois passar para essas aí um pouco mais mais complicadas, um pouco mais complexas. Bom, eu vou colocar aí para vocês uma imagem, essa imagem que eu vou colocar aí para vocês é o painel do K, né, do Ford K, no caso o meu, é o painel do Camaro, então eu vou mostrar para vocês aí, quando a gente dá contato no carro, todas as luzes do painel, elas acendem, e depois de alguns segundos, automaticamente elas se apagam. Bom, antes de começar a falar sobre as luzes do painel, eu acho que é importante também falar sobre outras informações. Vocês podem verificar aí na imagem, vou circular para vocês, esse quadradinho que aparece embaixo, né, então o que está aparecendo aí nesse meu visor do painel? A parte de cima, ela vai mostrar para mim a quilometragem que eu rodei com o carro, desde o momento que eu zerei. Vocês lembram, se você não assistiu o vídeo, eu já deixei aí em cima, mas quem assistiu vai entender. Lembra que eu falei no vídeo anterior que para você fazer a média do combustível, você tinha que zerar a quilometragem rodada ali, que você apertava aquele botão, você zerava aquela quilometragem? Então, essa quilometragem é essa que está mostrando em cima. Já a quilometragem que vocês estão vendo embaixo, que no meu caso aí está 110, deixa eu ver aqui, 110, 633, essa quilometragem aí é a total do carro, desde que o carro saiu da fábrica. Então, quantos mil quilômetros o meu carro já rodou? Desde que ele nasceu, vamos dizer assim, ele já rodou 110.633 quilômetros, tá? Então, antes de qualquer coisa, essas duas informações são importantes. Outra coisa que normalmente os carros costumam ter, aí ó, vocês podem ver também, no meu caso do Carly tem, ali na parte do que mostra o nível de combustível, ele tem uma bombinha de combustível lá em cima, vou circular aí para vocês também, com uma setinha, que no meu caso específico está apontando para o lado esquerdo. O porquê disso? Essa seta, ela mostra para mim que o tanque de combustível do carro está do lado esquerdo, então ele está aqui atrás, do lado do motorista. Bom, então agora vamos partir efetivamente para as luzes de anomalia. A primeira luz que eu vou falar para vocês, eu vou circular aí também para vocês, é essa daí, a do meio, essa vermelhinha aí que tem um pontinho de exclamação. Essa luz é a mais básica de todas, é a luz que mostra que o freio de mão do teu carro está puxado. Então, é só para você saber que o seu carro está com o freio de mão travado. Então, essa luzinha é bem simples, o que pode acontecer às vezes é você não abaixar direito o freio de mão e mesmo assim o carro andar e essa luzinha não vai apagar, então é sempre legal você dar mais uma baixadinha no freio de mão, que aí provavelmente ela vai desligar. A segunda luzinha que eu vou mostrar para vocês é essa daí que é super fácil de entender, que já é a luz de bateria. A luz de bateria, ela vai acender, sempre lembrando, todas essas luzes elas vão acender quando você der o contato, mas essa luz da bateria, ela vai te indicar que a bateria está fraca, por exemplo, quando você estiver dando partida e ela ficar ligada ali constantemente, o carro ficar fazendo aquele nheco, 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 nheco e não ligar e essa luzinha ficar acesa. Demonstra que a bateria do teu carro está fraca e já está na hora de trocar. É uma luz bem simples também, ela vai acender se você estiver andando com o carro, provavelmente quando o teu alternador, que é uma peça dentro do motor, que recarrega a bateria enquanto a gente está com o carro ligado. Se essa peça der algum problema, pode ser que essa luzinha de bateria acenda, por quê? Porque mesmo você com o carro ligado, a tua bateria vai continuar descarregando, às vezes você está com o som ligado, o farol ligado, então a tua bateria vai estar descarregando e o alternador não vai estar carregando, então pode ser que essa luz acenda também com o carro em movimento, mas o mais normal é que ela acenda quando você está ligando aí e de repente a bateria está fraca e você está tentando ligar, tentando ligar, não está conseguindo, essa luz provavelmente vai indicar que a bateria não está funcionando mais corretamente. A terceira luzinha que eu vou falar é essa daí que eu estou mostrando para vocês, que é a luz do combustível. Normalmente essa luz acende quando o seu carro chega com combustível na reserva, então chegou na reserva do combustível, essa luz acende. Eu vou ser bem sincera para vocês, eu já cheguei na reserva do meu carro algumas vezes e no meu carro essa luz nunca acendeu, então eu acho que no caso do carro, ela só acende quando realmente a gasolina acabar e o carro parar de funcionar. Eu não vou esperar isso acontecer para ter certeza, mas eu deduzo que seja assim. Tem aí, agora eu vou mostrar, circular para vocês, essa luzinha, o próprio nome já diz, né? Ela está escrito ABS. O que é o ABS? O ABS é aquele sistema que auxilia na frenagem, quando você precisa frear muito brusco, você aperta, mete o pé no freio muito forte, ele não trava o volante, então você consegue, além de frear muito forte, você consegue desviar de repente de alguma coisa, né? Então essa luz do ABS também, ela vai acender quando o teu carro apresentar algum problema nos freios. Então seja fluido baixo, algum problema efetivamente no ABS, pode ser que essa luz acenda. Também é um item de segurança, né? O freio é um item de segurança do nosso carro. Então é sempre bom que essa luz acendendo, você já vá buscar ajuda e auxílio de um profissional de mecânica. Obviamente que todas as luzes que acenderem no teu painel, elas pedem para que você vá até um mecânico, com exceção da do combustível, que você tem aqui no posto de gasolina e não no mecânico. Mas as outras todas, elas indicam que você vai precisar provavelmente de alguma manutenção, que o carro vai precisar de alguma manutenção. Por isso que elas são luzes de anomalia, né? Ou luzes de aviso, aí depende de como você quer chamar. Então eu estou falando dessa específica, né? Do ABS, porque o ABS é um item de segurança. Mas todas as outras luzes que acenderem, obviamente você vai ter que procurar um mecânico. Seja mais rápido ou você vai ter um pouco mais de tempo, mas você vai ter que procurar, tá? Então essa luz é uma luz que vai te indicar algum problema no freio. Existem carros que não tem o freio ABS e aí você não vai ter essa luz para te auxiliar, tá? Mas os carros mais novos, os mais modernos que possam o ABS, essa luz vai ser um indicativo de que você está com problema no freio do teu carro. Essa outra luzinha que vocês estão vendo aí do lado direito é a luzinha do airbag. Também nos carros mais modernos, essa luz vai acender quando você tiver com algum problema, por algum motivo o airbag não estiver funcionando, não estiver sendo reconhecido pela injeção eletrônica, enfim. O problema vai ter que ser avaliado por um profissional. Essa luz indica que você tem algum problema no airbag. E o airbag também é um item de segurança. Então pede também para que você dirija-se a um mecânico ou uma concessionária, né? Se você tiver mais confiança ou se o teu carro ainda estiver na garantia. Então essa luz desse bonequinho aí com essa bolinha na frente nada mais é do que o airbag, né? Teoricamente nessa imagem é o airbag acionado. Então algum problema no airbag também é um item de segurança, você também precisa procurar uma ajuda. Essa outra aí que eu estou circulando para vocês, vocês podem reparar que essas luzes do painel, a maioria delas são muito auto-explicativas, né? Então a própria imagem você já sabe efetivamente do que se trata. Obviamente você não sabe o problema, mas você já sabe aonde é o problema. Então, por exemplo, esse caso desse volantezinho com esse ponto de exclamação do lado vai te indicar algum problema na direção. Então, obviamente em carros mais modernos que tenham direção hidráulica ou direção elétrica, essa luz ela vai te mostrar alguma anomalia na direção, seja ela elétrica ou hidráulica. Mas se não for nenhum dos dois, não vai existir essa luz no teu painel, tá? Também é muito importante que você vá ver, pode ser que o fluido da direção esteja baixo ou algum outro problema relacionado, mas é um item muito importante também, né? E pode haver aí um travamento do volante, alguma coisa assim. Outra luzinha aí, que aí no meu caso, aqui é muito específico do Ford Ka, tá? Essa daí que eu vou circular para vocês. No meu carro, ela é uma chavinha, né? Uma chave de uma ferramenta, né? Mas, o que ela indica? Ela indica que o carro tem algum problema. Então, por exemplo, para vocês entenderem, o último problema que eu tive, na verdade o segundo, o segundo e último problema, que eu só tive dois problemas nesse carro desde 2016 que eu estou com ele, mas o segundo problema que eu tive nesse carro, que foi o último que vocês acompanharam, que tem inclusive vídeo no canal, se você não acompanhou eu vou deixar aqui em cima também, eu tive um problema com o motor de arranque, na verdade o fio negativo do motor de arranque acabou estourando a pontinha que estava ligada na carcaça do carro, e o carro não dava mais partida, porque o motor de arranque não estava mais funcionando, porque o negativo estava desconectado. E essa luzinha, ela acendeu. Então, assim, ela me mostrou que eu tinha algum problema. Engraçado que, naquele dia, eu peguei o carro... Eu sei que é errado, gente, mas eu não tive outra opção, tá? Aquele dia eu precisei pegar o carro no tranco para poder vir para casa, para ver qual era o problema. E eu estava muito perto de casa, não tinha sentido nenhum chamar um guincho, então eu acabei dando um tranco no carro para poder chegar em casa. E depois que eu dei o tranco no carro, essa luz não apagou mais, ou seja, o carro estava ligado, o carro estava funcionando, mas ele me indicava que algo estava errado, né? Então, ainda que o carro estivesse funcionando, ele conseguia, a injeção eletrônica conseguiu identificar que o fio do negativo do motor de arranque não estava conectado à carcaça. Então, ele me indicou que tinha algum problema no carro. Tem que ler o manual do proprietário do teu carro. Se você não tem o manual, procura ele na internet, mas você tem que ler, porque ele vai trazer o significado de todas as luzes que tem no teu painel, tá? Então, é muito importante que você conheça, pelo menos, as mais graves, vamos dizer assim. E, inclusive, é delas que nós vamos falar agora. Eu separei aqui, acho que são as principais, três luzes que eu vou mostrar para vocês, que são muito importantes e que, se elas acenderem, você tem que parar o carro imediatamente e chamar um guincho, ou chamar um mecânico, ou seja o que for, mas você tem que ficar muito atenta para essas luzes. Então, vamos a elas que rufem os tambores. Bom, eu vou começar, então, com esta daí vermelhinha, esta primeirinha, que parece uma lâmpada do gênio, mas não é. Essa luzinha aí, ela indica que você está com algum problema no óleo. O carro está com algum problema no óleo. Então, a pressão do óleo está baixa, o óleo está muito baixo, está faltando óleo no teu motor, algum problema com o óleo está acontecendo. Essa luzinha aí. E por que você tem que parar imediatamente? Porque o motor do nosso carro, ele não pode, de forma alguma, de maneira nenhuma, funcionar se não tiver óleo lubrificante rodando entre as peças, tá? Se não tiver, vai travar o motor, vai detonar um monte de peças, você vai ter um monte de problema. O óleo, além da lubrificação, ele também esfria algumas partes do motor, ou pelo menos ajuda a esfriar algumas partes do motor. Então, essa é uma luz que, se você está andando e essa luz acende, o ideal é que você pare na hora. Claro, não no meio da rua, né, minha gente? Vamos parar no meio da rua não, tá, gente? Vamos parar no acostamento, vamos parar no posto mais próximo. Mas, assim, o ideal é que, a não ser que o posto seja longe, mas tem que ser um posto muito próximo, tá? Ou então você vai buscar um lugar seguro para estacionar, mas tem que ser, assim, muito rápido o quanto antes, sem parar no meio da pista, obviamente, onde você estiver, é ideal que você encoste na direita e não na esquerda, para poder parar com o carro. Então, essa luz é uma das muito importantes que você tem que estar atenta, ou atenta, ou atento, para parar caso ela acenda, tá bom? Segunda luz, também muito importante, é essa daí que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que parece, tá? Tem gente que fala que não parece, eu, particularmente, acho que parece. Dá para perceber que essa luz, ela é um termômetro. Sim, isso daí é um termômetro. Então, o que que acontece? Essa luz, ela vai acender quando o teu carro tiver, o motor do teu carro tiver em superaquecimento. Vou falar do caso específico dos carros antigos e do carro novo, no caso o carro, vou usar como exemplo sempre o meu carro, tá? Mas vamos usar os meus carros como exemplo, então, Voyage. O Voyage, ele tem no meio do painel um ponteiro de temperatura, o Corsa também. Então, você consegue acompanhar a temperatura, a evolução da temperatura do motor. Então, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, você consegue acompanhar que está subindo. Ele tem ali, normalmente, 90 graus é o limite desse ponteiro. Normalmente, ele não passa desses 90 graus, às vezes ele pode passar um pouquinho, mas ele não vai passar muito. Então, você consegue acompanhar ali. Mas, no caso do K, inclusive, esse foi o primeiro problema que eu tive com ele, que eu disse para vocês, só tive dois problemas. O segundo foi esse que eu falei do fio, né, do motor de arranque. E o primeiro foi, efetivamente, a ventoinha que parou de funcionar. E esse, no meu carro específico, nesse caso, ele não tem, vocês podem ver aí no painel, que ele não tem nenhum tipo de ponteiro de temperatura. Então, no caso desses carros mais modernos, quando ele passa da temperatura, essa luz vai acender no painel. Então, por que a pressa? Quando essa luz acender no painel, é porque ele já passou da temperatura máxima ideal que o motor trabalha. Então, você não pode esperar muito tempo para encostar o carro, porque senão você vai ferver o teu motor, você vai queimar junta, vai fazer tudo aquele salseiro que vai dar um gasto muito alto, vai dar um problema muito grave. Então, o ideal é que quando essa luz acende, você acende, se escasso essa luz acenda, você pare também o mais rápido possível e desligue o motor do carro para que a temperatura comece a baixar ou, pelo menos, pare de subir instantaneamente. Aí você mantém a proteção aí do teu carro, tá? Aconteceu isso? Encostou o carro no acostamento, desligou, não tem jeito. Tem que chamar o guincho, porque você não vai poder ligar, não liga mais o carro. E outra dica também, porque eu vou falar, porque já aconteceu comigo, não fui eu que fiz, mas já aconteceu comigo. Caso o carro aqueça e comece a sair fumaça do motor, alguma coisa assim, mesmo que você abra o capô, o que não é necessário, você pode esperar no acostamento o guincho chegar e aí deixa que o mecânico vai abrir a hora que tiver mais frio, ele vai mexer e ele vai tomar todas as precauções, tudo certinho. Mas caso você abra o capô, nunca, jamais, em hipótese alguma, você abra a tampa do reservatório de água, porque provavelmente o reservatório de água vai estar vazio ou vai estar muito baixo se isso acontecer. E aí tem muita gente que já aconteceu comigo, dessa vez que meu carro parou, eu encostei na frente de uma borracharia, que era o que estava na minha frente ali na hora que eu vi que a luz acendeu. Então eu já saí de onde eu estava e já encostei na frente da borracharia. E na hora eu já liguei para o guincho. Eu não ia mexer no carro, porque não tinha o que fazer. Quando essa luz acende, você tem que correr atrás do mecânico. Mas o rapaz da borracharia veio me ajudar, e eu veio e pediu para abrir o capô, e eu não deveria, mas eu abri. E eu vi que ele foi com a mão direto na tampa do reservatório, e ele estava sem luva, sem nada. E na hora que eu falei para ele não abrir, que estava muito quente, não deu tempo. Ele virou, abriu, e voou tudo água quente nele. Ele ficou todo queimado, tá, gente? Rosto, braço. Eu saí correndo. Então, para mim, pegou só uns pinguinhos nas minhas costas. Graças a Deus, não fez nada. Mas, assim, foi feio o negócio, tá? Depois a galera da borracharia saiu correndo, pegou ele e levou para o hospital. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu com ele, porque o guincho chegou e meu carro foi para o guincho, e eu não tive culpa do que aconteceu. Eu avisei para ele que não era para ele abrir o reservatório. Então, assim, infelizmente aconteceu. Claro que ele está bem, não morreu nada disso, mas provavelmente ele ficou marcado ali, porque a água estava muito, muito, muito quente. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Não mexa em nada. Acendeu a luz? Encosta o carro e liga para o guincho. Simples assim. Ou liga para o teu mecânico, ele vai te indicar o guincho, se você não estiver seguro. E é isso. É essa a melhor decisão que você tem que tomar. É a única decisão que você tem que tomar, tá? Não tem muito o que inventar. Mas, enfim. Vamos para a terceira luz, que é a luz temida. A luz que dá arrepios, cala frios, que as pessoas têm muito medo quando ela acende. Que é essa daí que eu vou circular para vocês, que é a famosa luz da injeção eletrônica. Essa luz, há várias controvérsias. Por quê? Eu posso falar para vocês que, a hora que essa luz acender, você tem que parar o carro e chamar o guincho. Mas é muito relativo. Por quê? Essa luz, ela pode simplesmente acender por N motivos. Ela é uma luz que indica algum problema, alguma anomalia, algum defeito na injeção eletrônica. Mas pode ser algo muito sério, pode ser algo muito simples. Então, é muito difícil saber se você tem que parar ou se você pode continuar. Então, é importante que, nesse caso específico, você conheça o teu carro. Então, por exemplo, tem gente, o pessoal brinca muito que carros da GM estão sempre com a luz da injeção acesa e não acontece nada. Fica só a luz acesa. É um problema ali de contato, é um problema ali da própria luz. Então, as pessoas conhecem o carro. Então, beleza, a luz acendeu, ela está acostumada, ela sabe que ela já andou vários quilômetros com aquela luz e nunca aconteceu nada. Ok. É uma escolha dela em não parar, em não levar no mecânico, enfim. Mas, para quem não conhece o carro, para quem usa o carro para o dia a dia, nunca viu essa luz acesa, de repente a luz acendeu, a orientação é, encosta e chama o guincho. Desliga o carro e chama o guincho. Você não sabe o que é. Pode ser alguma coisa mais grave que acabe danificando ou piorando ou agravando se você continuar andando. Então, a orientação, para quem não quer ter dor de cabeça, é desliga o carro e liga para o seguro ou liga para o guincho ou liga para o mecânico, que também é a melhor opção. Mas essas três últimas são as três que você tem que ficar muito atento, principalmente a da temperatura e a do óleo, tá bom? Então, é isso. Bom, eu acho que não faltou nenhuma. Aí, é óbvio que existem carros que têm outras luzes. Então, tem carro que vai ter luz de tração, controle de tração. Tem carro que vai ter luz de pneu, que quando a pressão do pneu abaixa, ele mostra. Principalmente os mais modernos, ele tem luzes que a gente nem imagina para que serve, mas eles têm, tá? Então, assim, o que eu quis trazer aqui para vocês, como eu disse, eu ia começar do básico do básico. Então, não adianta eu vir aqui falar de trocentas luzes para você, se o seu carro não tem, se você não sabe nem o que é uma luz de injeção ou uma luz de combustível. De combustível, você sabe, né? Uma luz de injeção, uma luz de óleo, por exemplo, uma luz de temperatura. Então, eu quis começar do básico. Porém, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês tiveram, tem alguma ideia aí de alguma coisa que faltou falar ou que vocês acham também importante e eu não citei, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários e também vou responder se for pergunta. E é isso. Então, hoje não, agora eu finalizo mais um vídeo da nossa série de Mecânica Sem Segredos com Paula Mascare. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, já é o segundo vídeo, espero que vocês estejam gostando. Lembrando que todos esses assuntos, a maioria deles eu estou trazendo, foram sugestões de vocês pelo meu Instagram. Então, se você não segue ainda no Instagram, vou deixar aqui embaixo, arroba paula.mascare e me segue lá. Eu falo pra caramba, esse vídeo já está enorme, então eu vou repetir mais uma vez, se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve, já ative as notificações e não esquece do like que ajuda bastante. Mais uma vez, eu agradeço, muito obrigado por estarem aqui comigo, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!